Primeiro a gente O jeito é o que? Se você quer E me dá uma fugidinha hoje, levanta a mão E vem comigo assim, ó Aí sim, eu tô bem na parada Ninguém consegue entender, chego na balada Todos param pra me ver, tudo dando certo Mas eu tô esperto, não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Agora que eu fiquei legal Tô com medo de voltar e me tirar da barra Não sei quanto eu tô, mas eu sou quanto tá Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber Alô, papai, chama o bracinho, eu quero vir O jeito é E me dá uma fugidinha hoje, eu tô bem Sabe o que vai acontecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau